No time titular vai ter que mostrar serviço. A primeira fase de treinamentos da seleção terminou hoje. Os exaustivos testes físicos e clínicos aqui no Instituto de Ciência e Atividade Física da Aeronáutica estão concluídos. Os jogadores ficaram praticamente confinados. Só apareciam assim, pelo vidro. Ou quando desciam rapidamente dos veículos que os transportavam, no meio de muita confusão. Estranho, mas tem explicação. Temos que manter para a manutenção do rigor científico o ambiente sob controle nesse sentido. E aí só entro para vocês terem uma ideia do rigor, a própria comissão técnica só tem dois representantes lá dentro. Os resultados de todos esses testes começam a ser aplicados amanhã em Teresópolis, quando iniciam os treinamentos físicos. Os resultados são tão importantes que já começaram a mexer com a cabeça do treinador da seleção brasileira. Hoje, pela primeira vez, Parreira admitiu mexer no time titular. Admito que possa mudar e tem que ser assim. Se eu não admitisse mudança, eu não estaria incrementando, não estaria incentivando aqueles que estão aí numa fase técnica muito boa para brigar por uma posição. Eu acho que essa luta por uma posição tem que ser incrementada, tem que ser desenvolvida do modo sadio, do modo salutar, sem que haja realmente rivalidade, mas que haja uma briga e um interesse em querer ser o titular da seleção. Obrigado. 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 Obrigado.